Olá meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Então gente, olha só, essa aqui é a vista da entrada do condomínio Olha aí, do Novo Ventura Olha que espetáculo, você tem uma amplitude de 4 km de vista Olha só, esses lotes aqui da quadra 2, que são aqui Olha que maravilha Esse é só o início, vocês vão chegar daqui a pouquinho lá na hora pra vocês verem Olha que maravilha Show né? Então, aqui eu estou na quadra 4, olha só a vista que você tem Muito top né? Olha que maravilha Olha o corumbazão aí Esse aqui são os lotes da quadra 4, tá? Aqui Aqui, quadra 24, é quadra 4, lote 23 e 24 23 esse aqui com 1.057 e ali com 757 metros Olha aí, que maravilha hein? Esse aqui ó gente, a área é uns com app, tá? Aqui o lote, nós temos lotes aqui de 1.500, 1.700 metros, tá vendo? E o lago atrás, aquele esquema de você fazer um trieirinho e você já está dentro da margem do lago ali ó Claro que não pode construir, mas plantar você pode reflorestar né? Inclusive você pode fazer o seu pomar nesse fundo Porque é aquele negócio legal, de repente você faz do lado de cá esquerdo Cerca do lado direito e o fundo você deixa aberto Deixando aberto, você vai fazer o seu pomar e dá aquela ideia de você estar com aquela amplitude na chácara Olha aí que maravilha Muito lindo né? Olha só gente, aqui na quadra 4, lote 6 Olha a vista que esse lote tem Olha que maravilha Top né? Muito bom Olha aí gente, quadra 4 Olha que vista maravilhosa Top né? Aqui ó, esse aqui é o lote 16 da quadra 4 Olha só que legal Caminhando aqui para o fundo dele Onde você tem uma mata preservada Olha aí Olha o lago aqui Olha o corumbazão aí Olha aí Esse aqui Olha aí Da quadra 4, lote 16 Fundo APP Fundo Mata e Lago Olá meus queridos Olha aí meus queridos e minhas queridas Olha que maravilha Olha essa orla aqui no condomínio Ventura Novo Ventura, na Península Olha que maravilha gente Já está asfaltado Já está com a rampa de acesso aqui Maneiro né? Entra em contato comigo E eu vou trazer vocês aqui Um dos nossos corretores Irá atender vocês Olha que maravilha Aí gente Esses aqui são os lotes de APP Olha só Dei na curvinha aqui E aqui são os lotes Na quadra Que você tem a vista do lago plena Baixou aqui né? Dentro do seu lote E o APP está logo em seguida Olha aí que legal Olha aí ó Maravilha hein? Olha só Esse aqui é quadra 12 Lotes 20 e 19 Olha que maravilha Bem na esquininha aqui E olha aí que você tem Uma vista plena pro lago Muito bom hein gente Olha aí Olha só gente Esse aqui Quadra 12 lote 20 1.409 metros Olha que maravilha Você fazer a sua mansão Aqui No Corumbá 4 Olha que top Pertinho do lago Olha só Pertinho da rampa de acesso Maravilha hein? Gente Olha que maravilha Quadra 12 lote 10 Olha isso aqui Olha essa vista que você tem Olha esse platô Que maravilha Olha só Que legal Quase que eu caí Quase que viraliza o vídeo de novo Hoje não Hoje eu não vou cair não Olha só gente Que maravilha Cara Você quer uma Uma casa linda No lago Ai eu tô sendo o pé de novo Ai 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 Vou acabar caindo Mas não vou hoje não Olha só gente Olha que maravilha Lindo né Gente Olha isso aqui Pensa você na manhã Pro entardecer Ó O pôr do sol É aqui Ali tá o pôr do lago Ali tá o canarinho E você aqui Contemplando essa maravilha Lindo né Me liga E eu vou trazer você aqui Show Gente olha só No pontinho aqui Do lote 10 Da quadra 12 Olha essa vista Meu Deus Que lindo Maravilhoso Olha aí A oportunidade é essa Gente Lançamento aqui no Curumbá 4 Aproveita Me liga rápido Que vai acabar Vai acabar E depois só os ágios Não é legal? Vem comigo Vamos lá Vamos olhar mais Agora eu vou mandar Algumas imagens aéreas Pra vocês verem O novo condomínio Com algumas imagens aéreas Amém Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto